E olha só, por falar em adolescentes, três adolescentes foram apreendidos suspeitos de tráfico de drogas hoje de madrugada no Jardim Universo, Zona Norte de Arassatuba. Assunto para a repórter Jéssica Tábuas, que ao vivo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tábuas. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, segundo informações do boletim de ocorrência, dois adolescentes de 16 e um de 17 anos estavam andando ali pelo bairro quando então foram abordados por policiais militares. Eles confessaram que iriam tentar vender drogas ali nas imediações do recinto de exposições da cidade. Bom, a polícia ainda encontrou uma balança de precisão, plástico filme e mais maconha na casa de um deles. Os pais dos adolescentes foram avisados e agora esses três garotos seguem aí apreendidos e à disposição da vara, da infância e também da juventude, Casa Grande. É aquela bola de neve que eu sempre costumo falar, viu, Jéssica? Não tem educação como nós vimos aí no comecinho do nosso jornal, não tem oportunidade, acesso à educação, à cultura, à esporte, ao lazer. Aí o crime vai lá e acaba angariando jovens para participarem da criminalidade, que é o caso desses que a Jéssica tá falando. Ou seja, ninguém tá no crime porque que é? Essa molecada que já não tem uma estrutura psicológica, não tem uma estrutura social, uma estrutura familiar muito bem estabelecida, o que acontece? Acabam indo para o lado errado da força, que é esse que a Jéssica falou. Então, é aquela velha máxima, tem que investir hoje na educação para acolher ela no futuro. O que falta é político realmente que entenda isso como uma forma correta, que entenda isso como uma solução em vista de verdade à educação, o que a gente não vê no nosso país. Obrigado, Viltabos, pela participação.